Música O tradicional churrasco da Harpe aconteceu na véspera do dia do trabalho. O ADVJUS participou do evento e ouviu vários colegas. Com toda certeza, né, nós somos uma entidade aí já tradicional com esse churrasco em 1º de maio. Esse ano, o 1º de maio é domingo, então antecipamos para o sábado, mas um sucesso, a advocacia independente, a advocacia militante, a advocacia pujante de Ribeirão Preto sempre prestigia o nosso churrasco e hoje não foi diferente. Existem algumas características do advogado que é exatamente esse momento, num momento diferente do ambiente forense, se confraternizar. E isso é muito bom para a classe, porque desses encontros nós conseguimos muitas vezes estreitar pontes que vão refletir no sucesso de cada um no seu escritório. Então isso é importante e a gente quer cada vez mais avançar e crescer com essa característica da associação. É uma reunião anual que já é tradicionalíssima. Isso há mais de 50 anos, essa reunião acontece. Então hoje nós estamos aqui nos brindando com esse reencontro entre advogados de todas as idades e de todos os setores. O churrasco dos advogados, ele é feito para confraternizar a classe, para que nós possamos conversar, nos unirmos, porque no fórum hoje em dia com a digitalização, os advogados poucos se encontram. Então essas festas é para a nossa união, para a nossa confraternização. Ó satisfação, a DVJU junto com a gente mais uma vez, grande parceiro da ARP, no churrasco mais tradicional da advocacia Ribeirão Pretano. A gente realiza esse churrasco desde 1970, com essa adesão que você está vendo aí, todo muito, muito feliz, confraternizando a classe. Quer dizer, é isso que fortalece a gente, é continuar nessa jornada da advocacia, a presença dos antigos advogados, dos grandes advogados de Ribeirão Pretano. E é sempre um prazer vir, eu inclusive cheguei de São Paulo ontem, especialmente para poder comparecer aqui no evento, e já inclusive parabenizando a diretoria da associação, o presidente Ronde, pelo excelente trabalho que tem feito. E o churrasco, ele é o símbolo, é a representação dessa congregação entre os advogados. Nós estamos aqui reunidos numa festa, esse churrasco, que para mim marca muito, na medida em que, sendo uma festa tradicional da associação dos advogados, a associação essa que é a menina dos meus olhos. Eu sempre tive pela associação um amor muito grande, desde sua fundação. O prazer é nosso de receber todos os amigos nessa festa maravilhosa da associação, que sempre tem esse interesse em conciliar todos os advogados, né? E a gente fazer essa festa bonita para os nossos associados. Importante, porque a Associação dos Advogados de Ribeirão Preto é uma instituição tradicional, tem tradicionalmente realizado seu churrasco no dia 1º de maio, uma data importante também, que celebra o Dia do Trabalhador. Portanto, é importante a gente estar aqui para esse dia. Esse churrasco sempre marcante no calendário do advogado de Ribeirão Preto, principalmente dos associados, dos colegas da ARPE. É o nosso momento de confraternização, de encontrarmos as famílias nessa correria do dia a dia, do esforço do advogado, com todo o trabalho, toda a dificuldade. Nós nos encontramos as famílias, os filhos, as esposas. É uma festa muito bonita. Gente, isso aqui é uma delícia, o prazer é meu. E eu estou muito feliz de estar aqui mais uma vez, nessa festa de confraternização de nós, advogados, com nossas famílias. Eu adoro isso aqui. O legal de tudo é você encontrar os amigos, né? Os amigos de verdade. Correria do dia a dia por ser advogado. Você vem fora, alguma reunião ou outra, mas tem um churrasquinho, tomar uma cervejinha, conversar sobre futebol e outras coisas. É muito legal. Para nós é uma alegria muito grande mostrar uma vez, numa situação que nós estamos vivendo, de falta de aproximação social. E é um momento em que a gente nos aproxima, não só para discutir aspectos gerais, mas também numa festa de confraternização, pelo lado de aproximação familiar. É o 46º ano que a gente faz para confraternizar o 1º de maio, porque ninguém merece, nós trabalhamos muito. E nós estamos muito satisfeitos com a presença dos colegas e vamos continuar fazendo. Não tem dúvida, veja o número de colegas, o número de advogados presentes, né? Se valendo desse mais acontecimento que a ARPE proporciona a todos os seus associados e também a Advocacia Geral de Ribeirão Preto e região. O churrasco é uma tradição, ele reúne os advogados, é uma demonstração da nossa união, da classe. É um prazer e todo mundo tem que prestigiar, né? É um dever nosso estar aqui. O 1º de maio e o nosso Baile do Rubi é para sempre. Se não me engano, a data é 13 de agosto, nós vamos também estar fazendo, ainda não temos o local, mas com certeza sairá. Todo mundo convidado. Eu vim com o maior prazer, o churrasco está excelente, música boa, muito bem servido, cerveja geladérima, eu sei que a ARPE está de parabéns. Aqui é o momento de confraternização dos amigos, dos colegas, que a gente todo dia se encontra na Batalha Diária do Judiciário e hoje é um dia de confraternização muito importante para a gente. Graças a Deus, o nosso churrasco é sempre um sucesso, é uma tradição. Eu amo esse churrasco, gosto de todo o pessoal que está aqui, são colegas maravilhosos, é sempre muito bom estar com o pessoal. Parabéns aos organizadores do tradicional churrasco da ARPE. Excelente! Excelente!